Se a outra solta o menino Nada como descansar na rede Depois da feijoada Olha o cara onde foi, bicho Olha, quase que ele cai fora e derrubou o outro Também, olha lá Ih, meu Olha o cara que tem jeito pra coisa, olha lá Pra consertar Olha aí, olha o que acontece com ele, olha lá Olha o cara consertando Ele e o cunhado, olha lá Sempre teu cunhado pra consertar Vem aí, ran canibal Olha que perereca venenosa, meu Olha aí Olha aí, bicho Olha lá Coisa de louco, meu Olha lá Estão roubando de tudo, gente Tá vendo ladrão até de, olha aí, ó Ladrão de peruca, meu Olha lá, o macaco quer saber se é peruca, olha lá Os carvão sabem o que é triste isso, olha lá Olha lá O cara ficou desnorteado, meu Olha lá Esse balitão do Mário fofoca Olha o carinho de cavalo Olha aí, ó Olha lá Deu uma mordida na... É, deu uma mordida na... Bacalhau Cabo de guerra para hipopótamos Que isso, meu Olha lá A bunda do cara vai ficar uma picanha Maminha Olha o que faz a mordida manguaça Ela bebe domingo, olha lá, olha Olha que coisa triste, olha lá Olha lá Olha lá Isso, não tá ventando, é ele que tá... Olha lá Bebundo e jangado Olha aí, meu Deus O que que vai fazer? Olha, como é que o cachorro vai se livrar do pentelho? Como é que você vai fazer, cachorro? Olha aí, bicho Olha lá Tá vendo? Olha lá Vocês já viram o guarda-sol, não viram? Vocês vão ver agora o que que é o guarda-anta A gatinha quer entrar no balé Olha aí, Silvão Olha aí, Silvão Vai entrar no balé do pronto-socorro E agora tudo pronto para a largada Vai, galera Eita Galera foi Olha lá onde vai Eita Olha o cara que perdeu a ponte imóvel Ai, pegou Ah, vai poder jatubar Batida de ovos Olha como é que é Mulher da risada porque não sabe o que dói Sacanagem 100 metros com valeta Olha que legal Olha, gatinha Vai, gatinha Você vai pra Olimpíada É Do esgoto Do esgoto, maldita Isso Vai encontrar o namorado Abrindo as portas do fracasso E agora é a hora do manelão Vem aí o fotógrafo Cabeção Olha lá atrás Olha lá Olha o Cabeção Ai, Cabeção Meteu o chifre na igreja, Cabeção E agora é a hora do esqui Esquizofrênico Eita Agora uma cena Domingo de manhã Em algum lugar do Brasil Olha aí Olha aí Olha que isso Olha lá Ainda bem que não tinha o irmão dentro do andador Ali, olha lá E agora é a hora do garçom 5 estrelas Olha o Pedrão Nossa, olha aí Olha o que ele vai fazer É isso, olha lá A mulher meteu o laque A prima da Ana Maria Braga Olha aí Oi, tadinha Lá na porteira do oito Olha Professora de etiqueta De educação Isso, olha aí como é que ela fala Gestos leves, suaves Muito bem E agora Salto para a medalha de ouro Olimpíadas de Pequim Putz, a vida Olha a loira A loira Tomando sol ali Olha lá Sobrinha da Adriana ali Cheio de amor ali Sou Carlos Olha lá Agora Pode deixar que eu conserto Isso, olha o paizão Deixa minha filha Você vai ficar legal Eu conserto a piscininha Deixa comigo Olha lá Orra, menina Como é que foi Olha lá Brincadeira Aquele corpinho de frango desossado Olha aí Coitadinha Aprenda a congelar o peru Natal está chegando Olha aí Como congelar o peru Irmã a milanesa Olha que coisa bonitinha Olha lá Ficou melhor ela agora, hein Não, não